Eu sou o Rubénes Cimento e sou operador do Parque Madeiras. Nós pegamos em madeira, basicamente, como estamos aqui a ver à volta. Descascamos a madeira na descascadora, que é uma máquina que descasca a madeira, pronto. Em seguida ela vai para outra máquina, como se fosse uma linha de montagem, e é cortada para fazer paras, para depois ser usada para painéis de cimento e de madeira. Atenção, responsabilidade, trabalho de equipa. Vivo aqui em Dias de Nasci e é espetacular, sinceramente. Eu adoro esta cidade em todos os aspectos, seja nível turístico, é tudo muito acessível, tem tudo o que nós quisermos já há um pouco, digamos. Estamos aqui em Setúbal.